O Sebastião é um patudo tão energético que deixou a equipa do Animais Anónimos a andar à roda. Bem, o melhor mesmo é darmos a conhecer a sua história. O Sebastião aparece na nossa vida através de uns amigos, um casal amigo nosso que tinha adotado de dois cães. Eu tinha adotado dois cães, nós já tratávamos deles na altura das férias, dos nossos colegas, e acabámos por ter um carinho enorme por eles e quando eles tiveram os filhotes nós fizemos questão e tivemos a sorte de ficar com o Sebastião. Mas quem consegue resistir a este focinho tão fofo? A toda esta explosão de energia cósmica que é o Sebastião? Ele é muito inérgico, está sempre nesta euforia, é sempre o primeiro a passar à frente de toda a gente, a saltar, a correr. E em casa acabámos por, aos pouquinhos, começar a perceber que ele deixou de ser o primeiro a fazer tudo, com alguma dificuldade a fazer algumas coisas normais, subir para a cama, subir para o sofá, subir as escadas. O patudo já não era o mesmo de sempre. Algo não andava bem. E quando algo não está bem com o seu melhor amigo, um doutor cuidadoso não hesita em levá-lo ao veterinário. E foi isso mesmo que a família do Sebastião fez. O Sebastião é acompanhado por nós praticamente desde que nasceu, portanto há cerca de oito anos. É um cão que fez o despisto de esclasia danca antes do ano, portanto na altura correta. Tinha uma conformação articular fantástica. E há cerca de dois meses atrás veio à nossa consulta, com queixas, portanto de diminuição de mobilidade, queixas compatíveis com osteoartrose. Foi realizada uma radiografia que confirmou a suspeita. Presença de osteoartrose numa das articulações. De onde surgiu, se nenhum dos exames anteriores previra qualquer problema? Isto quer-nos dizer que esta artrose foi a vida que a causou. Portanto, há algum pequeno traumatismo que ele tenha tido e que entretanto se veio a desenvolver este problema. Um cão como este simplesmente não consegue estar parado. Por isso, foi dado início a um tratamento que lhe devolvesse toda a sua dinâmica. A par com o maneio que os donos estão a fazer em casa, mudámos também a alimentação. Estamos a proporcionar-lhe uma alimentação complementada com contraprotetores. E além disso, ele vai fazendo as sessões da compuntura. Está com o peso fantástico. E para as sessões. Uma combinação de medicação, alimentação específica, exercício, medicinas alternativas e... E tudo isto, esta combinação, que nós a consideramos uma combinação mágica, fez com que agora sim voltamos a ver o nosso Sebastião. O Sebastião inérgico, feliz, sem qualquer restrição a andar, a subir, a saltar, a brincar. E só temos é que agradecer. O Sebastião voltou. Passeia com o mesmo vigor de antes. Salta, brinca a bola, está como novo. Não há osteoartrose que pare este rapaz. A felicidade do patudo contagia tudo e todos. Especialmente, quem cuidou dele. A maior fonte de motivação para toda a equipa que trabalha dentro de uma clínica veterinária é poder devolver, passadas apenas algumas semanas, a qualidade de vida ao Sebastião e poder-lhe proporcionar brincadeiras de novo com os seus tutores. Portanto, se vê o seu animal com alguma dificuldade, leve-o ao veterinário. Trate-o com dignidade. Ouça o que o Nuno tem para lhe dizer. Não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para vos pedir que tratem os vossos animais como membros da vossa família porque eles claramente nos tratam como tal no pouco tempo que passam por cá. E assim, despedimos-nos do Sebastião. Está na hora do seu passeio pelo parque. E se as dores já não existem para privá-lo desse prazer, também não vamos ser nós. Até à próxima, companheiro. Tchau. Tchau.